Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de biologia do terceiro ano. Eu sou a professora Fran, estou com vocês essas semanas. A gente vai dar uma retomada no conteúdo dessa aula sobre o sistema ABO que a gente já trabalhou na última aula da semana passada. Então gente, para dar uma lembrada do que está acontecendo, vamos ver aqui. A gente tem que lembrar a diferença entre aglutinogênio e aglutinina. A gente está vendo aqui as nossas hemácias, que são as células sanguíneas que têm a função de transporte de gases. Então a gente está vendo que a pessoa que é do grupo A, ela tem o aglutinogênio do tipo A na membrana da célula. A pessoa que é do tipo B, ela vai ter o aglutinogênio do tipo B. A pessoa que é do tipo AB tem os dois aglutinogênios e quem é do tipo O não tem aglutinogênio nenhum. O que é o aglutinogênio? O aglutinogênio é uma glicoproteína. Então a membrana da célula tem uma glicoproteína, que pode ser do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou pode não ter nenhuma glicoproteína. Já a aglutinina, a gente é anticorpo. Então a pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ela vai produzir a aglutinina anti-B, porque ela combate o sangue que ela não tem. Então se ela recebe, por exemplo, uma transfusão sanguínea do tipo B, ela vai ter anticorpos para combater esse sangue, por isso que ela não pode receber. A pessoa que tem o sangue do tipo B é o contrário, ela vai ter a aglutinina anti-A. Quem é do tipo AB não pode ter nenhuma aglutinina, porque ele tem os dois aglutinogênios. Quem é do tipo O não tinha nenhum aglutinogênio, mas vai ter as duas aglutininas. Então vai ter os dois anticorpos. Então esse slide aqui a gente está relembrando os conceitos principais da aula passada. Outra coisa importante, gente, a gente já trabalhou então só nessa aula do sistema BO dois conceitos. O conceito de codominância e de polialelismo. Então vamos lembrar cada um deles. Codominância, porque eu estou vendo aqui que o gene IA e o gene B, os dois eles têm a mesma força para aparecer no fenótipo. Então quando eles estão ali no genótipo da pessoa, a pessoa vai ter o sangue AB. Vai aparecer os dois aglutinogênios no sangue dela. O conceito de polialelismo já é outro. O que é o conceito de polialelismo? Polialelismo ou polialelia acontece quando tem mais de três alelos para a mesma característica. Aqui a gente tem o IA, o IB e o izinho. A gente tem três alelos para uma única característica. Mas vamos lembrar que apesar de ser polialelia, eles continuam se juntando de dois em dois. Então aqui, por exemplo, eu tenho o IA e o IB. Aqui eu tenho o izinho e o izinho. Então sempre vai juntar em parzinhos. Mas agora eu não tenho mais só duas opções. Eu tenho três opções para utilizar. Três alelos diferentes. Ok? Continuando a aula, gente. Teste de tipagem sanguínea. No teste de tipagem sanguínea, o que acontece? É a pessoa lá, então, fura o dedo, por exemplo, coloca lá as duas gotinhas de sangue. Em cada gota de sangue vai colocar um soro. O soro anti-A, o soro anti-B. O sangue da pessoa vai reagir com a glicoproteína que ela tem no sangue. Então, por exemplo, esse sangue aqui, pingou os dois soros, não reagiu. É sinal de que a pessoa não tem nenhum dos aglutinogênios, não tem nenhuma das glicoproteínas no sangue. Então ela é do tipo O. Esse aqui é o contrário. Pingou as duas gotinhas de sangue. Pingou o soro anti-A e anti-B. Porque reagiu com os dois. É sinal que tem os dois aglutinogênios no sangue. Então a pessoa é do tipo AB. Nesse outro caso aqui, pingou lá as duas gotinhas de volta. O soro anti-A e o soro anti-B. Reagiu só com o soro anti-A. Essa pessoa vai ter o sangue tipo A, porque ela reage com o tipo de aglutinogênio que ela tem. Então, se ela reagiu com o A, ela vai ser o sangue tipo A. Se ela reagiu só com o B, ela vai ser o sangue tipo B. Tudo bem? Então, isso aqui cai muito em Enem, cai muito em vestibular. Então prestem atenção, gente. Porque é uma questão muito fácil, mas que você tem que compreender o que está acontecendo. E para ir encerrando essa parte, gente, tem que lembrar também quem é que pode doar sangue para quem. E quem pode receber de quem também, né? Começando pelo sangue tipo O. A pessoa que tem o sangue tipo O, ela pode doar para quem tem sangue igual o dela. Ela pode doar para quem tem sangue B, para quem tem sangue A, para quem tem sangue AB. Ou seja, é doador universal. Pode doar sangue para quem precisar, tá? Quem é do tipo AB é o contrário. Só pode doar para quem tem sangue igual o dele. Não pode doar para mais ninguém. Ah, professora, mas essa pessoa que não pode receber, ela é do sangue tipo A? Sim, gente, mas quando vem o sangue tipo AB, não vem só o aglutinogênio A. O B vem junto. E quem é do tipo A, produz anticorpo para combater o B. Então não pode. O AB pode receber sangue de todo mundo, mas só pode doar sangue para quem é igual a ele. Então ele é o receptor universal. Quem é do tipo A? Pode doar para quem é igual e pode doar para quem é AB. Porque o AB tem essa proteína no sangue. Tipo B, mesma coisa, doa para quem é igual e também pode doar para o AB, que tem os dois aglutinogênios no sangue. Tudo bem? E a gente ainda viu na aula passada, lá no finalzinho, um outro exemplo de polialelismo, que é o caso dos coelhos. Que a gente tem quatro tipos. O agute, o chinchila, o himalaia e o albino. Como é que funciona? Nesse caso aqui, gente, a gente tem um, dois, três, quatro alelos diferentes. A gente tem o cesão, o cesão CH, o cesão H e o cesão Azinho. Então esses quatro alelos diferentes, eles vão se combinando para os fenótipos dos coelhos. Por exemplo, o alelo cesão, sozinho aqui, ele é dominante sobre todos os outros. Então se ele aparecer, o coelho vai ser agute. Não interessa qual que vai ser o outro alelo aqui, porque ele é o mais forte de todos para aparecer no fenótipo. Para ser chinchila, tem que ter um CCH, só que não pode ter o cesão, porque o cesão domina sobre ele. Mas esse aqui domina sobre os outros dois. Para ser o himalaia, tem que ter o CHzinho. E, no caso, ele domina só sobre o CA. Para ser albino, tem que ser CAzinho, CAzinho. Então tem essa diferença. Mas não se preocupem, que isso aqui, gente, vocês não precisam ficar decorando. O exercício vai dar essa informação para vocês. Vocês têm que olhar e interpretar o que está pedindo. A gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? E agora a gente vai começar primeiro com o nosso quiz, que é mais tranquilo, que não precisa de muito tempo para pensar. E depois a gente retorna com os exercícios, tá bom? Primeiro quiz, então. Uma pessoa com sangue tipo B pode doar sangue para pessoas com sangue. Qual tipo sanguíneo pode receber o sangue B? Tá? Então pensem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto